Então, o paraquedas tem um pequeno, médio, grande. Na hora de utilizar, aí tem a fita, né? Tem que colocar qualquer macarrãozinho, às vezes ele vem sem, né? Então vocês colocam esse macarrão, por quê? Porque na hora que estica o paraquedas, né? A fita tem de abaixar e aí fica batendo no pé. Se vocês colocarem um macarrãozinho aqui, ele vai flutuar e o macarrão não vai ficar enrostando no pé. Tá? Então, é uma dica bem legal. Então, tomem muito cuidado ao usar o paraquedas. Se você não tem uma técnica bem apurada, se você não tem uma noção bem definida da sua força, tomem muito cuidado com o paraquedas porque ele pode machucar, pode lesionar. Assim como qualquer outro material, ele pode lesionar quando não tem uma técnica muito apurada. Usem, usem o paraquedas. Não tenham medo de usar. Não estou botando medo em ninguém, por favor, hein? Usem o paraquedas, que é importante. Mas, usem na quantidade certa, com intervalo certo, volume de série certo, tiros, volume de tiros. Então, não vai fazer um de 400, se sim, 4 de 100, por exemplo. Pode usar séries intervaladas, volume total de série, intensidade que vai aplicar, intervalo que vai aplicar. Então, usem de maneira calculada, de maneira correta, que não vai ter erro. Tá bom? Se vocês fazem abraçado e ficam dando uma paradinha, é porque o lado não está tão contínuo, né? É uma correção aí que pode ser feita. E nós temos essa aqui, ó. É uma meia de arrasto isso aqui. Isso aqui você veste no pé. Vocês colocam aqui na perna, ó. Ela fica na perna. É um paraquedas de perna, né? Vocês usam, isso aqui é um paraquedas de perna. E ele causa resistência na perna. Então, usa para fazer, é até um equipamento novo, né? Que vocês vão achar no mercado aí. Não é muito comum. Isso, drag, drag, valeu, rebolou. Drag socks. Drag socks, ó. Para aumentar a resistência, essa aqui é uma drag socks bem grande, que pega desde o joelho, tá? Até o pé. Então, utilizem, porque faz força. Eu, particularmente, vou falar, usei pouco ainda, porque eu não rendi tanto o meu treino. Mas não estou certo de fazer isso. Se eu quero melhorar a perna, eu tenho que usar um apetrecho, que vai me ajudar no trabalho de perna.